A música que vai me levar, que vai levar pessoas como eu, pessoas pretas, a uma premiação extremamente importante, que é o Grammy Latino 2020. A Amarelo foi indicada ao Grammy, e eu não vou falar muito, porque senão eu vou começar a chorar, e a gente vai acabar acabando com o show, que eu não vou conseguir parar. Estou aqui segurando essa energia, segurando essa notícia, a galera está falando lá no Twitter, eu acabei de ler antes de fazer o show, e estou completamente emocionada, queria trocar isso com vocês, porque uma pessoa que antes cadava materiais recicláveis junto com a sua mãe, que vendia picolé na praia, brincou, que só sonhava, e sonhava, e sonhava, hoje pode viver da sua arte. Eu vivo da minha arte, e sou muito feliz, porque cada um de vocês foram responsáveis, são responsáveis por me chegar, para que eu chegasse até aqui, e eu tenho certeza que vocês também vão levar, junto com a minha arte, para lugares muito mais altos. Eu preciso agradecer a cada um de vocês por tudo, por tudo. Muito obrigada. E ser formada, ter um curso de letras pela UFRJ, sem sombra que isso tem um peso no meu currículo, isso tem um peso muito grande, tem um peso, inclusive, na minha carreira como escritora, embora nem todo escritora, nem todo escritora, nem todo escritora precisa ser formado em letras, mas o fato de eu ser uma escritora também, que venho da área da literatura, isso tem um peso, porque nós, negros, precisamos de vários pendores para sermos acreditados, e tem muito espaço. Ter podido escutar antes os depoimentos da Ana Maria Machado, da Conceição Evaristo, e daqui a pouco do ministro Marco Antônio Melo, é realmente uma enorme satisfação. E eu queria iniciar dizendo que tudo o que o Vitor falou sobre a minha trajetória profissional, eu devo à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na verdade, é o ensino público, gratuito e de qualidade, que é feito até hoje nas instituições públicas desse país. A coisa mais impactante do Capé-Pilanela da Glenda, para mim, foi o teatro, o cinema lotado, todo mundo assistindo, que era um festival, e aí teve a cena do barulho do pente, cabelo crespo, coisa que eu acabei de fazer, com o garfo penteando o cabelo, e o barulho do cabelo e o peito, o barulho da minha vida, desde que eu parei de analisar o cabelo, sei lá, 16 anos, 17, foi o último mês de chorar, chorar por ter 60 anos e nunca ter visto o som do meu cabelo no cinema do meu país. Isso foi uma... Eu não consigo lembrar disso sem me emocionar, porque pela dor de ser tão tardio ao mesmo tempo, mas por ter chegado a essa hora, e o tambor de inovação por ter chegado a essa hora, sabe? E essa é uma coisa que pode passar despercebido por uma sinhazinha, que sempre se viu no cinema, com longas cenas de escovação, né? Eu tava pra desligar a câmera aqui, a minha câmera, porque... Mas essa só fala, afinal, me pegou desprevenido aqui, eu ia... É, peraí, é que... Se a gente usa óculos e começa a dar uma choradinha, embaça tudo, não tô enxergando nada. Eu queria falar várias coisas... Lobo, não fique envergonhado e chorado. Chorar é o tempo que eu chamo hoje. Com fé, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro A no passado eu morri, mas esse óculos não Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Amém! 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 É, é. Gente, eu preciso dizer pra vocês, acreditem no sonho de vocês, nunca escritam disso, não deixem que ninguém apague o sonho de vocês, nunca, muitas vezes, muitas pessoas já disseram pra mim que eu não era nada, que eu era apenas uma bichinha e que eu não ia chegar a lugar nenhum. E agora, eu tô aqui com vocês, isso poderia ser apenas um sonho, mas isso não é realidade. E todos os dias eu me pergunto e me belisco pra saber se eu realmente estou acordada, se eu estou sonhando. E tudo isso está acontecendo de verdade. Eu estar aqui é um sonho que eu tive há muito tempo atrás. Eu queria mudar a minha vida, queria mudar a vida da minha família, queria mudar a minha história e eu faço isso todos os dias, eu escolho mudar a minha história todos os dias. Não sei de onde eu pego essas forças, não sei de onde vem, de quem me segura, mas eu me sinto existente, completamente existente nesse mundo. Sim. Sim.